Amazônia Implacável! Amazônia Implacável! Fica aqui voltando, é a estradinha morta. A estradinha morta é de fazer, né? Não pega batidão não. Aí vai até o T e o T pega direito. Valeu, mano. Obrigado aí para a informação. Falou! Tá ligando? É, aparentemente é aqui mesmo. Agora nós estamos em um lugar de mata bem fechada. Vamos ver. Segundo aparentemente o homem ensinou, é aqui. Olha, bem pertinho de nós, no campo, uma antinha. Ela está vindo na nossa direção. Acho que ela vai passar aqui do lado. Hum, ela anda como se estivesse cavalgando. Olha que bonitinha! Até o então momento nós só tínhamos visto as patas delas. Olha, ela vai cruzar a nossa frente. Acho que ela vai vir bem do nosso lado. Pelo que eu estou vendo, tem uns ovons ali no fundo. Deve ser macho. Peraí. Peraí. Ele atrapalhou a minha filmagem. Peraí. Ele atrapalhou a minha filmagem. Que bonitinha. Então, podemos até dizer que nós estamos entrando num caminho meio pergoso. Que aparentemente aqui é região de madeireiro. ao que tudo indica, devido a esse tanto de madeira que tem na beira da pista. Mas nós estamos indo. Num alto relevo indica que dá para sair onde nós quer, indo por aqui. Como eu já falei, aqui não pega GPS. Agora para completar um pouco mais a diversão, está tendo chuva. Aí nós sai da mata, entra na mata, sai da mata, entra da mata. E voltamos para mais um pedaço de plantação de milho. Ou nós sai da mata e entra na plantação de milho. Ou nós sai da mata e vai para a plantação de soja. Ainda não, a gente não viu pastagem de gado. A estrada aqui não é de fazer lameiro. Está melada, está melada. Mas não é de fazer atoleiro. E mais uma vez, vamos entrando na floresta. Comparado com lá atrás, aqui nem pingo. Está bem firme a estradinha. Agora nós temos que seguir o carreador até achar uma entrada para a esquerda. Movimentada é que aqui tem rastro de carro. Quer ir lá para dentro também? Se quiser nós vamos. Depois de alguns quilômetros de sair de Feliz Natal e vir por estrada de terra, nós saímos. Vamos sair agora no asfalto. Numa MT422. Agora nós vamos. Como não tem tudo estrada de terra ou pelo menos a gente não conhece. A gente vai ter que pegar alguns quilômetros de asfalto até achar a terra de novo. Como disse para vocês, como não tem tudo de terra, a gente ia pegar um pedaço de asfalto e vamos voltar para a terra. Agora acabou o pedaço de asfalto e vamos voltar para a terra. Vamos passar por União do Sul para chegar à cidade de Marcelândia. O estradão aqui já é bem batidão já. Aqui não choveu também. E também está molhado, está perfeito. O tipo de barro aqui já é bem duro. Como eu passo aqui muito caminhão. É só um pouco ruim. Parece que faz os buraquinhos, faz as ondulações. aqui. O pessoal está com a porta não abra. Olha queira. Olha queira... Olha aqui. Não ! Jandere, Jandere... A moto parece que está flutuando A moto parece que está flutuando Não Está sim Não acelera mais não Nada de nada Nada de nada Não está liso não Eu não sei Olha que a moto está flutuando Eu também sei Está torrando Já o tempo eu comecei Olha que ela Vai dar uma saída Mas Está aqui Está franqueado Nem está fazendo marca Está no chão Olha o tanto de castanheira Que antigamente chamava Castanha do Pará Hoje é castanha do Brasil O Pará perdeu A patente É palhaçada Um lamão daquele Um lamão daquele Vai acabar com a soja Do homem Palmeira arrasa Três poças d'água E nenhum Já lá entrou Como ele mesmo disse Ainda não é a hora De molhar os pezinhos 10 dias Você OK É É É Ai Caralho Ai, cafete Estamos indo porque o pneu furou Ae galera, estamos aqui Próximo a União do Sul O irmão aqui, nos deu aquele apoio Nos deu aquela força, a moto Furou o pneu E eu fui lá na cidade, ele trouxe o senhor aqui 0800, o cara é top demais Meu irmão, manda um abraço pra galera aí É isso aí galera, abraço aí A estrada é assim, nos proporciona E nos apresenta grandes pessoas E o irmão aqui foi um deles, valeu meu irmão, obrigado Como é seu nome? Porvinha Porvinha, o Porvinha aqui De União do Sul, valeu Porvinha, obrigado aí meu irmão Abraço, valeu meu amigo, sossegado Tranquilo Depois de consertar o pneu, a gente estamos Seguindo para a cidade de Marcelândia, mas como ainda falta 90 quilômetros, acredito Que a gente não chegue Então, provavelmente vamos dormir Em Analandia, que fica a 40 quilômetros De União do Sul